Sinto Já precisava saber se é uma declaração Eu gostaria de ouvir, mas saiba que o meu coração Ainda espera por ti, meu amor Minha vida eu te amo, você é minha grande paixão Nos meus sonhos teu nome eu chamo Pra você guardo meu coração Sinto que você meu bem Está querendo dizer alguma coisa que eu Já precisava saber se é uma declaração Eu gostaria de ouvir, mas saiba que o meu coração Ainda espera por ti, meu amor Minha vida eu te amo, você é minha grande paixão Nos meus sonhos teu nome eu chamo Pra você guardo meu coração Minha vida eu te amo Minha vida eu te amo Amém.